Viu o problema que foi o meu amor, Ela partiu e me deixou, me foi atrás de falar. E eu, amargurado agora, estou sumando, cruzando o mar, Como que ela se chama? Como que ela se chama? Meu Deus é quem me ama, Eu sei quem me chama, Pra dividir a cama, E de sua hora chama, Alguém me chama de táxi. Viu o problema que foi o meu amor, Ela partiu e me deixou, me foi atrás de falar. E eu, amargurado agora, estou sumando, cruzando o mar, Como que ela se chama? Como que ela se chama? Meu Deus é quem me ama, Eu sei quem me chama, A dividir a cama, E de sua hora chama, Alguém me chama de táxi. Amargurado agora, estou sumando, cruzando o mar, Como que ela se chama? A fila do mar, Como que ela se chama? E o problema que foi o meu amor Ela partiu e me deixou Me ver atrás de plantar Eu vou amar, curado, agora estou Sua alegresa ou mago Como que ela se chama? Como que ela se chama? Meu Deus, e quem me ama? Já sei quem me chama Pra dividir a cama Quem disse eu moro a chamar Alguém me chama táxi Como que ela se chama? Você ninguém me ama Meu Deus, e quem me chama? Pra dividir a cama Quem disse eu moro a chamar? Alguém me chama táxi Quem disse eu moro a chamar? 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 Sí, eu moro a chamar? Eu não sei o que ele tem feiti oppositela Eu não tenho as costas E eu moro a chamar? Aqui está a chamar? Aqui está! Está a chamar? Eu moro a chamar? Essa chamar? Eu não だ boca Amém. Amém.